Enactus é uma entidade que ela é internacional, ela tem em diversos países e aqui dentro do Brasil tem diversas unidades, qualquer faculdade, universidade pode se associar a Enactus e aí basicamente você cria projetos que tentam impactar positivamente a sociedade, de alguma forma, ela é muito baseada nos que antigamente falavam os três pilares da sustentabilidade, a ambiental, a social e a econômica. Então o grande foco dela é capacitar pessoas, ativar pessoas positivamente para que elas sejam engajadas, inseridas socialmente, de uma forma que seja dentro de uma instituição econômica com o menor impacto ambiental possível. Então no caso aqui na USP Ribeirão, nós temos atualmente quatro projetos em andamento, a NOS, que é o que eu faço parte, é um projeto de modo sustentável, a Impacto Arte, que é de capacitação de jovens para a Silk, a Arte do Silk, a Prospecção de Mulheres, que é de capacitação para mulheres em corte e costura, e nós temos o Ungariar, que é um projeto de consultoria para OSCs, que antigamente a gente chamava ONGs, são as empresas do terceiro setor, organizações do terceiro setor, e esses são os nossos três projetos principais. E aí dentro da entidade a gente atua num modelo matricial, então você geralmente, todos os membros, eles pelo menos em algum momento participam tanto de um projeto quanto de uma área da entidade, e as áreas são áreas funcionais como de uma empresa mais tradicional, nós temos a área de marketing, gestão de pessoas e o administrativo financeiro. Então essas são as áreas principais, existem algumas outras mais específicas, tipo temos uma incubadora de novos projetos que vão surgir, tem a área de antigamente chamada qualidade, agora chamam projetos, que é mais esse controle dos indicadores de cada projeto, para ver como que esse projeto está encaminhado.